Não, 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 não. Agora vai, hein? Que rufem os tambores! Uh-oh. Ué? Ah, minha pessoa é bem! É isso aí, eu montei uma banda de robôs. Isso mesmo, uma banda de instrumentos que toca sozinho. E o resultado ficou tão legal que eu resolvi que no meu aniversário eu ia me apresentar com essa banda para os meus amigos. Será que ficou legal? Fica até o fim para descobrir. Bora lá! Banda de robôs Eu vou fazer uma banda de robôs Bom, vamos lá. O plano é eu pegar um baixo e uma bateria e eu fazer modificações nos dois. Eu gosto de chamar upgrades para que eles possam trocar sozinhos. Eu vou precisar ligar uns motores. Aqui, 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 aqui. E esses motores vão precisar se conectar em alguma eletrônica doida. E essa eletrônica doida vai precisar se conectar no computador para tocar música todo mundo sincronizado. E, dando tudo isso certo, eu vou completar a banda tocando minha guitarrinha e cantando. E eu resolvi que eu ia começar pela bateria. E o primeiro passo foi encontrar uma forma de conectar a baqueta no motor. Para isso, eu projetei um suporte para imprimir na impressora 3D. Eu não queria estragar a baqueta, então eu fiz um suporte que prendia em volta dela e que tem um encaixe para o motor. E, para prender na bateria, eu comprei um desses suportes de microfone para bateria no Mercado Livre. E fiz uma adaptaçãozinha. E esse é o vídeo do meu primeiríssimo teste. Vocês não conseguem perceber, mas eu estava explodindo de alegria aqui. Mas, apesar de ter funcionado, essa versão ainda está meio gambiarrenta, né gente? Então eu resolvi fazer uma versão mais robusta. Voltei para o projeto, mas dessa vez eu desenhei uma base monstro, extra forte, presa na própria ferragem da bateria. Foi a maior peça que eu já fiz em impressora 3D. Ela não só deixou bem resistente, como me deu flexibilidade, porque eu consegui ir testando suportes diferentes. Era só desparafusar o antigo e parafusar o novo. Ah, e o conector da baqueta eu também refiz. Eu decidi furar mesmo a baqueta e prender com o parafuso. Desse jeito, fica bem firme. Dá uma olhada na comparação. Como eu queria ter duas baquetas na caixa, eu dupliquei os suportes. E para facilitar a vida, eu decidi usar as mesmas baquetas para a caixa e para os pratos. E para fazer o bumbo, foi só repetir os mesmos passos. Achar uma forma de prender o batedor no motor, prender o motor no bumbo e correr para o braço. Você deve estar se perguntando, como raios esses motores estão se mexendo? E quem vai explicar para vocês é o nosso amigo aqui, especialista em tecnologia. Bom, esses motores são chamados de servomotores e a sua principal característica é que a sua posição é controlada por sinais PWM enviados por um microcontrolador. Microcontrolador este que é conectado... Que explicação chata! Deixa que eu explico. Você só precisa saber que os motores são conectados nessa plaquinha aqui. E essa plaquinha tem um poder especial. Quando ela se conecta no computador, ela se identifica como um instrumento musical. Assim, qualquer aplicativo de fazer música consegue enviar notas para ela. Aí é só programar para quando a nota chegar, mexer o motor certo. Com isso, o processo fica simples. É só desenhar aqui as notas no ritmo que eu quero. E aí é só apertar play. E com isso, a gente conclui o protótipo da bateria. Agora vamos lá para o baixo, que esse é um projeto bem mais cabeludo. Antes de ir para o projeto cabeludo, se inscreve no canal e curte o vídeo. Ó, deixa eu explicar porque esse projeto é cabeludo. O funcionamento do baixo é bem mais complexo que o funcionamento da bateria. Eu vou precisar de vários motores atuando de forma coreografada. Vou te mostrar. Para tocar uma nota no baixo, você precisa fazer três coisas. Apertar a corda no lugar certo, dar uma dedada na corda e depois fazer a corda parar de vibrar para a nota parar. E a gente vai precisar de motor para cada uma dessas coisas. Uma das partes mais difíceis desse projeto é que eu queria manter o baixo sem nenhum dano ou modificação. Então eu não queria nem furar, nem cortar nada. E depois de quebrar a cabeça um pouco, eu tive uma ideia que foi chave para o projeto todo. Substituir o escudo do baixo por um escudo que eu projetei e imprimi em 3D. E nesse escudo novo, eu fiz uns encaixes de parafusos para conseguir conectar o suporte dos motores. Precisei usar um motor para tocar a corda e outro motor para abafar. E eu tive que fazer uma porrada de variações de suporte até achar a melhor altura e posição para tocar as notas. Depois, para apertar as cordas aqui no braço, essa etapa foi a mais complicada. Para não ter que prender os motores direto no braço e encher de furo, eu preferi colocar uma haste metálica na lateral do braço e prender os motores nela. E para prender essa haste, eu desenhei um apoio que encaixa na cabeça do baixo. Foi a parte mais difícil de desenhar do projeto todo, porque precisava encaixar direitinho nesse formato meio estranho. Assim, eu consegui prender um lado da haste no apoio e outro no escudo, sem precisar danificar o baixo. E para os motores apertarem as cordas, eu fiz essa geringoncinha aqui, que é só um tubo de alumínio cortado com uma borracha em volta. E com tudo isso pronto, chegou a hora de testar. É, bexinga, funcionou! Deu tudo certo, eu fiquei felizão, mas a felicidade durou pouco. Até agora, eu estava testando tudo com o baixo desligado, sem plugar na caixa de som. E quando eu pluguei, esse aqui foi o resultado. Pois é, o som ficou horroroso. E para explicar porquê, vamos chamar de volta nosso especialista. Mas dessa vez, ele vai explicar de um jeito menos nerd, né? Bom, a explicação é muito simples. O som do baixo é gerado por esses elementos aqui, que são chamados de captadores. Os captadores captam a vibração das cordas através de variação de campo magnético. Digo, digo, como se fossem imãs. E os imãs estão detectando o movimento dos motores, gerando o ruído que a gente consegue ouvir. É, essa explicação ficou melhorzinha mesmo. Mas, apesar de entender o problema, eu não consegui resolver ele. Eu fiquei dias, semanas, sem conseguir avançar nesse projeto. E eu mal sabia que a solução estava bem na minha frente. E eu pensei seriamente em desistir. Não dava para me apresentar com um baixo que faz... Foi aí que eu pensei. E se eu achasse uma forma de desligar os captadores perto dos motores? E usar só o captador de trás? Será que o ruído para? Eu estava pronto para desmontar tudo e cortar os fios dos captadores. Quando eu lembrei que o baixo tem esses botões aqui. Esses botões são justamente a forma de controlar o volume de cada um desses captadores. Eu estava tão abalado com os ruídos que eu tinha esquecido deles. No fim, foi só abaixar o volume dos captadores que o som melhorou na hora. Resolver esse problema me deixou pilhadaço de novo. E eu trabalhei sem parar até o baixo ficar pronto. Completei os motores para cada uma das notas e ainda dupliquei tudo do outro lado, para tocar a corda mais agulha. Assim, o baixo consegue tocar todas as notas de duas oitavas. Agora, o baixo e a bateria estão prontos. Mas antes da apresentação, eu quis dar um tapa em tudo e colocar aquela cerejinha do bolo. Coloquei mais um motor na bateria para abrir e fechar os pratos e também fiz um pandeirinho para dar um charme. E para melhorar a presença de palco, eu programei uns LEDs para iluminar o que está sendo tocado. E finalmente chegou a hora da apresentação. Estão preparados? Com vocês, a banda de robôs! Um músico nerd comprando o animal Construir uma banda completamente digital Uma banda de robô que roubou teu coração Tudo feito com motor, suor e programação Uma banda de robô que roubou teu coração Tudo feito com motor, suor e programação E como eu prometi, essas são algumas imagens da apresentação que fiz no meu aniversário. O YouTube não gosta que eu toque músicas de outros artistas Então eu coloquei a versão sem cortes num outro vídeo E para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aqui na tela Não perde, hein? Uma banda de robô que roubou teu coração Tudo feito com motor, suor e programação Tudo feito com motor, suor e programação Obrigado.